Pessoal, boa noite. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Está tudo muito bem organizado. Eu quero cumprimentar os nossos funcionários que estão aqui fazendo um trabalho muito bonito. Cumprimentar as pessoas que estão trabalhando. Cumprimentar o público em geral. E, para não citar muitos nomes, que eu não vou me perder, vou cumprimentar aqui a Zaira e o Wesley pelo brilhante trabalho que eles sempre se empenham em realizar com essa equipe maravilhosa. Muito obrigado. Um beijo para todos e um abraço. Obrigado, doutor Júlio. Fica aqui. Deixar claro para vocês o seguinte. Eu tenho uma honra muito grande em dizer para vocês todos que estão nos ouvindo aqui dentro e lá fora. É um sistema sindical rural. É a FAES, é o SENAR, são os sindicatos rurais. Nós, a Expo Sul Rural, tem esse DNA que a gente leva com muito orgulho e que a gente leva com muita dignidade. Obrigado, Júlio, por você estar aqui, viu? Obrigado. Você representa a gente muito bem. Sempre. Obrigado. Não, é alvoroço quando ele chega, né? Que fala assim, quem chegou? Quem chegou? Doutor Júlio. Pois é, o chefe, né? Porque ele é um representante do agro, do Espírito Santo, no Brasil todo. Então, não é só reconhecimento, só carinho, não. De fato, é a pessoa que nos representa. Que é a voz dos produtores, que representa o sistema sindical Capixaba. E aí E aí E aí E aí E aí E aí